Seu governo da URMATANGUA, qual é o assunto? Estamos a reclamação para o público, quando o subsídio é um subsídio no seloctano. A URMATANGUA explica que o processo de pagamento foi a primeira vez, mas o problema com o subsídio, o governo está a atenção máxima. A torradia é fila-fale. O governo da URMATUA foi engramado em encontro semanal com o presidente da República, Francisco Gutiérrez Luolo, quinta semana. O NB é processo que foi a primeira vez, mas o problema não é, mas só espera que depois do processo, o outro, está a dia. A reclamação do NB é a loja e tem cada dia. Entretanto, o reino da Lourdes anulou que a semana é da RECIM, o governo hala o pagamento e o subsídio do Lourdes Rua para cada família e o território Timor-Laran. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN.